É demais, é demais, eu vou ligar pra Adriana, mamãe, eu vou falar sobre um curso de maquiagem pra difunto, pra deixar o difunto mais bem apresentado, entendeu? O difunto não ficar com aquele amarelão cadavérico. O pessoal ralhar e não se assombrar. Chegar do lado de lá e não ficar espantando o povo, né? Uma visagem, uma alma, né? É um espantalho, um espantalho. Eu, pelo menos, faço um pé de maquiagem depois que eu tiver estirado. A senhora quer ser enterrada com essa carona velha da filha. É desse jeito. Alô. Opa, tudo bom? Tudo. É a Adriana que tá falando? É. Opa, Adriana, a respeito do curso de maquiagem, eu quero saber de que hora cê vai vir pra gente começar. Não foi eu, não. Mas não é você, Adriana, que queria fazer o curso de maquiagem de difunto? Que nada, vou querer isso nada. E por que cê se interessou? Mas não foi eu que liguei pra você pra dizer isso. Olha, no momento tá faltando difunto, mas a gente pode conseguir outro pra senhora em outra cidade de trás, só pra senhora maquiagem. Eu me livre. O negócio é sério, Adriana. A senhora não vai vir, não? Não, eu não quero, não, esse negócio. Por quê? Cê tá, você tá, você tá, você tá confundindo eu com outra pessoa, sabia? Mas tá só, não, Adriana, que cê tava interessada em conseguir outra pessoa que desse mais dinheiro. Que nada, não foi eu, não. Não é comigo, não. Oi? Esse negócio não é comigo, não. Pô, procura outra pessoa que você se inscreveu com você, porque não foi eu, não. Ei, ei, Adriana, agora tem um parênteses. Quando cê for maquiagem de fundo, você não inventa de pegar nas partes dele, não, porque a gente ficou sabendo que você é a tarada do além. Como é, menino? É isso mesmo. Cê não pode tá pegando nas partes do defunto, não, porque assim, ele pode levantar. Prenda os parques. Que conversa é essa? É, porque a gente soube que você é tarada e fica querendo pegar nos trombeiros dos homens. Ó, procura o que fazer, senão a gente vai levar esse caso na justiça. Você tá ouvindo? É o que? Você está falando aqui com o delegado da Polícia Civil. Oi? Nesse exato momento, a dona da casa chegou na minha casa pra prestar essa queixa. São testemunhas? E hoje eu estou aqui falando com você. Eu vou procurar o seu número, vou rastrear, e você está falando com o delegado da Polícia Civil. Ô, seu delegado, foi a Adriana que ligou pra fazer maquiagem aqui com a gente. Ela não ligou pra fazer maquiagem de ninguém. É melhor você procurar seu lugar. Eu vou entrar com o processo na justiça. É isso. Você está falando com autoridade. É melhor o máximo de respeito. O respeito é a casa da senhora. Tô fazendo uma vistoria por aqui. Então é melhor que você pare, porque se vier outro chamado dela aqui com suas ligações, esse caso vai hoje pra delegacia e daí nós vamos encaminhar para o juiz. Tá me ouvindo? Tô. Que seja a primeira e a última vez que você faz isso. Ô, meu do monstro. Eu vou encaminhar né? O cheiroide da polícia civil. O delegado da polícia civil! Fala tão errado! O que fala assim? Ah, mano, eu não vou lhe dar nenhum que lá tem um delegado da civil, não. Liga, 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 liga. Fazendo uma vistoria. Eu vou encaminhá-la. Ai, ai. Ela disse encaminhá-la. Homem, homem, homem. Homem, homem. Alô? Oi, formigãs. Só pra maquiagem. Chama aí a Adriana. Chama aí a maquiagem, seu safado. Diga quem é você. Não, só com a Adriana. Chama ela aí. Diga quem é. Fala de seu nome aí, vagabundo. Oh, eu tô com um defunto aí. Eu vou aí pra você maquiar, viu? Venha. Diga seu nome. E venha. Eu podia enterrar esse defunto no seu buraco. Qual é a tua maquiagem, vagabundo? No buraco do cemitério. Ai, Maria. Ah, que mó barra, hein? Eu não vou lhe dar mais de novo, não. Diga, 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 diga. É do mar... Homem, homem, homem. O que é que vem pela frente, mulher? Delegada. Olhou. Opa! Diga. Ô, amigo, eu quero saber que hora eu levou homem aí pra fazer maquiagem. Que porra nenhuma, pô. Você é viado. Que porra você é, velho? Mas porque pediram pra levar o homem aí. Quem pediu a você, filho de uma égua? Foi a Adriana, que disse que queria maquiar o defunto. Quem falou foi sua mãe, filho do c... Vem aqui, se respeite, rapaz. Come, só come. Cê acaba o quê? Se você passar aqui, você vai ver que você vai achar mexendo aqui, o que você vai achar mexendo aqui na minha casa. Hã? Eu disse, caralho, que ninguém tá ligando pra você, pra falar o negócio de azar dele, c... Se respeite, rapaz. Hã? Cê vai comer cinco balas entre eles, mexendo aqui o que eu tenho aqui arrumado, pra ele mostrar na sua cara aqui. Tem com cês, seis balas, que eu não gosto de número infinito. E não ligue mais lá, não ligue mais aqui não. Não ligue mais aqui não, cê... Não, eu vou fazer perguntação de você, eu vou atrás de você. O quê? Eu vou mostrar um bocado, um 38 aqui, um bocado de bala aqui pra você, quer? Eu preciso comer feijão mesmo. Quer, 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 quer que eu puxe o gatilho pra você? Pra você escutar o... O quê? Quer que eu puxe o gatilho? Só pra você escutar assim o gatilho, quer? O quê, Gaguinho? Liga que quer, pra você ver, pra eu buscar ali ligeirinho. Não, vai devagar mesmo, pra ter essa pressa. Eu vou botar 38 em sua cara aqui, 38 em sua cara, 30 balas que eu vou... Eu vou botar 38. Tchau, R8. E aí, quem tá rolando vocês? Eu vou botar 48. E aí, garotir 10 min, a 40 meiaí. A gente, apô, do можно a cê, сбora 38. Tchau, R8. Entez-e, por? Um coitão, BRT, tratou, paciência e designais. Então, eu vou pegar ali ainda tem lá, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto